Não ache estranho a gente fazer contratações ruins Tendo um departamento de análise Por que não temos jogadores Vindo de outros mercados Como África Cara, boa pergunta sua Obrigado Lucas Menezes Eu não tô com meu notebook aqui Pode ser até algo que eu possa fazer Para as próximas transmissões Mas vamos lá Vai ser difícil puxar aqui Quais contratações Acho que se eu for por posição eu vou conseguir fazer Eu não acho que as contratações Foram ruins, algumas tá Algumas eu vou chegar lá Eu acho que na maioria delas O Vasco acertou Sendo que eu acho que faltou Ao Paulo Ter uma outra visão Sobre o elenco Na minha opinião, eu acho que a visão Que eles tiveram ao montar o elenco Era a seguinte A gente tem até o meio do ano Marlon Gomes e André e Jair Esses três caras Têm condição de fazer um baita do meio de campo E na teoria E papel aceita tudo De fato Marlon Gomes Jair e André Daria para fazer um puta do meio de campo Sendo que Não deu liga Futebol não é videogame Você pega três bons jogadores E colocam junto Mas é tu que controla Se você for um bom jogador O cara vai jogar bem pra caramba A corrida dele é grande A potência de chute Do cara é boa Ele tem um bom passe O bonequinho é bom Você consegue jogar bem Sendo que o futebol não é assim Às vezes você pega Três bons jogadores E coloca junto E não dá certo Quem lembra do Sávio Romário Edmundo Pior ataque do mundo Estão falando de três jogadores fenomenais O Romário talvez Um dos cinco maiores jogadores Da história do futebol mundial O Edmundo Que é um dos maiores ídolos Da história do Vasco Um dos maiores jogadores brasileiros E o Sávio Que fez uma carreira incrível No Flamengo e no Real Madrid E não deu em nada O time do Flamengo Foi horroroso nessa temporada Então nem sempre Você junta bons jogadores Ali da liga Mesmo que esse time Não tenha um meio armador Porque existem times Que jogam sem esse meio armador E vão super bem A gente pode falar do Real Madrid A gente pode falar do Liverpool Enfim Tem outros exemplos aí Então eu acredito Que na cabeça do Paulo Ao montar o time E ele falou isso pra gente Uma vez lá na sala de imprensa A prioridade foi Montar o time do meio pra trás Então o Vasco comprou um goleiro Comprou dois laterais Comprou dois zagueiros E trouxe um volante ali Que foi o Jair E do meio pra trás sim O Vasco até tá bem O problema é do meio pra frente E aí qual foi a aposta deles? Na minha cabeça tá Marlon Gomes Andrei e Jair Vão dar conta do meio campo E no ataque Pô, eu tô trazendo O vice-artilheiro do Brasil No ano passado O Alex Teixeira Eu acredito que ele vai se recuperar E vai dar conta Daquele lado esquerdo O Figueiredo terminou bem A temporada do ano passado Na série B Tô trazendo O reforço mais caro Da temporada Que é o Luco Orediano Canhoto Abilidoso Insinuante Vai pra cima E tem o PEC como sombra Na teoria Na teoria O planejamento Não foi tão ruim não Sendo que De novo Uma coisa é a teoria Outra coisa é a prática Na prática O Orediano Teve duas contusões Demorou a A performar Foi 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 perceptível Depois Que ele tem dificuldade De marcar O PEC cresceu de produção O Pedro Raul Não tá entregando O que ele entregou No Goiás O Alex Teixeira Começou bem Caiu Jair Andrei E Marlon Gomes Quando jogaram junto Nunca deu certo Esse meio campo E aí meu amigo O negócio começa a desandar Então Esse É Esse é o balanço Que eu faço Talvez Pensando com a cabeça Do Paulo Brax No meio do ano A gente pega mais um recurso E qualifica melhor E corrige rota Sendo que deu mais errado Do que certo Em algumas situações Falando Individualmente Vamos lá Goleiros O Vasco Trouxe o Léo Jardim E o Ivan Dois ótimos reforços Pra lateral direita Veio o Paulo Henrique E o Pulmão Rodrigues Acho bons reforços Pra zaga de lado direito Veio o Robson E veio o Capasso O Robson Veio de uma temporada Horrorosa no Corinthians Mas já havia jogado Muito bem No Atlético Paranaense No Santos Não atoa Foi vendido Pra França Na França Ele Não se firmou Veio o Corinthians Lembrando que ano passado O Robson Foi acusado De assédio Teve lesões importantes A vida dele Pessoal Foi uma vida Complicada E talvez isso tenha Interferido no desempenho Dele dentro de campo Tanto que ele começa Bem no Vasco E teve uma queda Grande agora Foi mal pra caramba Contra o São Paulo E contra o Curitiba E deu uma queda O Capasso chega A ser caro De muita expectativa Uma negociação Que durou quase dois meses Que teve Indas e vindas Tá fechado Não tá Vasco apostava muito E ele teve falhas Grotescas Em dois jogos Contra o Flamengo E aí perdeu um pouco A moral e sal do time E vamos ver Se ele recupera O bom momento Agora no Vasco Na esquerda Veio o Léo Pra mim é disparado O melhor reforço Do Vasco na temporada O Lucas Piton Tá muito bem Inclusive foi pré-convocado Pra seleção italiana Agora Porque ele tem dupla nacionalidade Ele é brasileiro Italiano O Jair Bata de uma contratação O retorno do André Ao Vasco Mesmo que por empréstimo Eu não posso achar Que é um negócio ruim É... Aí Vamos continuar no meio Depois Veio o Cocão E o O Juan Cruz E o Patrick de Luca Eu reprovo As três contratações O Carabarra Eu acho que foi um erro O Cocão Eu acho que foi um erro E o Patrick de Luca Eu acho que foi um erro Até então Eu tinha elogiado Todos os reforços Né? É... Reprovei E o Robson Por entender Que no primeiro momento Era pra composição de elenco Acho que Tá ok Não era Ah, reforção Mas beleza Tava dentro de um contexto Então reprova aqui No meio Matheus Cocão O Carabarral E o... E o Patrick de Luca Aí a gente vai agora Pro ataque Pro ataque Foi contratado O Juan Cruz Que eu acho que foi um erro O Pedro Raul Esse eu acho que foi bom jogador Eu acho que o Pedro Raul Tá sendo De uma certa forma Prejudicado pelo próprio time O Vasco não cria Jogadas pro Pedro Raul Fazer o gol O próprio Pedro Raul Também não vai bem Aí o tal de um abismo Puxa o outro Mas eu acho que é um conjunto O time não... O time não tá bem Não produz pra ele E ele também não se ajuda Mas eu aprovo mesmo assim A contratação do Pedro Raul O Luca Orediano Pelo que foi gasto Aí a gente tem que dizer Se valeu os 25 milhões ou não Mas eu acho um bom jogador No ruim no ruim É uma peça de qualidade Que ajuda a somar Dentro do elenco Né? Não sei se valeria Esse investimento todo Pra estar exatamente No momento que ele se encontra Então fazendo um balanço Das contratações O Vasco trouxe 16 atletas E eu dizer que 4 jogadores Eu não gostei 4 ou 5 Cara, é uma margem de acerto Muito grande A questão é que o Vasco Precisava montar um elenco inteiro E aí faltam ainda mais peças